de fazer esse primeiro contato, né? Mas, por outro lado, a partir do momento em que quebra o gelo, o cara chega ali e começa a trocar uma ideia contigo. Às vezes nem é sobre obra, às vezes começa a trocar uma ideia contigo sobre experiência de vida e tal, e aquilo se torna um papo muito de boa. É bem tranquilo, assim, eu procuro me fazer presente para elas, mostrar que eu estou ali, mas eu não abordo elas cedo para não dar um vendedor de roupa, assim, o negócio meio... ficar em cima. Então, eu me faço presente, me faço ser visto, e se ela tiver interesse em ser mediada, ela pode vir até mim, consultar o que ela tiver interesse em saber. O que que o mediador não pode fazer? Chegar dizendo o que que é a obra. Não pode. Porque acaba com toda a magia, todo o encanto que, talvez, o espectador pode acabar tendo, né, com a obra. E aí, então, o mediador, o papel dele é o quê? É fazer esse caminho do meio, né, de aproximar, né, a pessoa, o espectador do artista, e não simplesmente dar uma resposta pronta, né, tem que ajudar a pessoa a buscar as suas próprias interpretações, né. Não se explica a obra, né, a gente pode levar a pessoa que está vendo a uma conversa, as experiências que ela teve a partir do momento que entrou no lugar, que viu a obra, o que que ela imaginou, e assim a gente vai dando algumas informações, né, que nós temos para a pessoa construir, né, na sua cabeça, dentro do seu imaginário, uma relação com aquela obra. Então, a gente está aqui para facilitar um caminho até a obra, né, e não explicar, jogar aquele monte de informação na pessoa, né, foi feita tal ano, de tal forma, não. É bem isso, é para facilitar o acesso da pessoa à obra, né, para ela formar uma ideia. Essa formação que foi completamente diferente dos programas de formação, das outras bienais, do que se vem fazendo até então, que foge daquele caráter tradicional, informativo. Foi incrível, assim, foi incrível. Uma série de atividades propostas pela Bienal, tanto palestras como laboratórios, atividades fora, né, as conversas de campo, e, pá, eu nem vi isso, assim, como uma formação de mediador, na verdade, eu vi muito essas atividades como umas atividades complementares para a minha vida, assim, foi uma coisa super de experiência mesmo, assim, sabe, ir capinar no mato em Novo Hamburgo, ir para Triunfo, visitar o Paulo Petroquímico, umas coisas, assim, tri viagem, foram incríveis, assim, coisas que eu nunca teria feito se não fosse por esse programa. A gente teve tanto palestras com, sei lá, engenheiros, geógrafos, meteorologistas, astrólogos, foi uma viagem, assim, entrar dentro dessa Bienal foi uma viagem, está sendo uma viagem ainda. Ela tem todo esse caráter de ciência, de tecnologia, de comunicação, de memória, é uma coisa muito intensa e a gente está imerso nisso desde o início do curso de formação. E eu acho que o público também pode fazer parte dessa viagem que a gente está fazendo. E nos importa que os mediadores sejam pessoas também sensíveis e que tenham essa potência de produzir com o público uma experiência significativa com a arte na exposição. O que que o pessoal pode esperar dessa Bienal? Está bem multidisciplinar, assim, está bem variado. Podem esperar realmente entrar no que tem de mais top, assim, da arte contemporânea e se surpreender, porque a gente está se surpreendendo ainda, a gente circula pelos outros espaços e fica encantado. A gente espera que o público, que as pessoas da cidade se apropriem desses espaços, que entram, que discutem, que pensem arte, que experimentem, que produzam. As exposições acontecem até o dia 10 de novembro no Santander Cultural, no Margues, Usina do Gasômetro e no Memorial do Rio Grande do Sul. Mais informações se encontra no site da Bienal. e aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mas nunca vou aceitar que tudo terminou E vou carregar em meus forços Brasile os efeitos pra me defender